A Força Vida E Encontrar Ela Eu Vou Navegar E Encontrar Ela Cai a Noite, a Meia Lua Apareceu E O Meu Coração Já Não Era Mais Meu Vem Me Levar Nesse Lugar Eu Quero Sentir Você Me Colocar Eu Quero Sentir O Bem Que Você Me Faz Andar Descalço Na Areia Até Chegar Ao Gás E Sempre Quando Eu Vejo A Lua Me Lembro De Você Vou Te Ensinar O Que Eu Aprendi Que Nós Nascemos Para Sendo Bem Cai a Noite, a Meia Lua Apareceu E O Meu Coração Já Não Era Mais Meu Vem Me Levar Desse Lugar Desse Lugar Eu Quero Sentir Você Me Toca Você Me Toca Desse Lugar De Seas Lugar De Seas Lugar De Seas Lugar Legenda Adriana Zanotto